Olá, senhores. Vamos agora à questão número 8, onde ele diz assim. Um elevador de carga de uma obra tem massa total igual a 100 quilogramas. Ele desce preso a uma corda a partir de uma altura de 12 metros. Reparem que eu estou anotando todos esses dados, né? Do solo com velocidade constante de 1 metro por segundo. Ao chegar ao nível do solo, a corda é liberada e o elevador é freado por uma mola apoiada num suporte abaixo do nível do solo. A mola pode ser considerada ideal constante elástica K e ela afunda uma distância, ou seja, na verdade o X da mola é 50 centímetros, o famoso 0,5 metros. Basta a gente dividir esse fator aqui, né? 50 centímetros por 100, né, senhores? E aí a gente acha 0,5 metros, ok? Bom, daí ele fala, considerando a gravidade igual a quanto? 10 metros por segundo ao quadrado e que todos os atritos sejam desprezíveis, o trabalho da força de tração na corda durante a descida dos 12 metros e o valor da constante da mola na frenagem valem respectivamente em quilojoules e em newtons por metro. Bom, então ele quer saber primeiramente, senhoras, com esses dados que nós anotamos, ele quer saber o valor de duas coisas. Primeiro, o trabalho da tração, a gente sabe que existe uma corda, existe o elevador e que esse elevador vai ter que descer essa altura. Reparem que quando ele desce essa determinada altura, nós temos duas forças atuando no elevador. Nós temos o peso, que é vertical e para baixo, apontando para o centro da Terra, não é isso? E nós temos a força de tração no fio. E se eu estou falando vertical e para baixo, gente, em quase todas as questões, é porque, na verdade, quando a gente diz vertical e para baixo, é porque aponta para o centro da Terra no nosso referencial. Tá bom? Então, fala aqui para mim, como a velocidade é constante, não existe aceleração. E se não existe aceleração, é porque a força resultante é nula, logo a tração e o peso são iguais em modo. Então, como o peso é igual a mg, então eu posso dizer que a tração é igual a 100 vezes 10, ou seja, a tensão na corda é igual a 1.000 newtons. Outra coisa que é um dado importantíssimo na questão é que ele fala que o elevador está descendo. Logo, uma das coisas que a gente já sabe na questão é que a força está no sentido oposto do deslocamento. E, nesse caso, como ele quer saber o trabalho da tração, vai ser igual a menos a força vezes o deslocamento, que, no caso, é a altura, certo? O sinal negativo é porque o deslocamento é para um lado e a força está para o outro. Ok, amigos? Então, o trabalho da tração vai ser igual a menos 1.000 vezes 12, logo isso dá quanto, amigos? Menos 12.000 joules. Já que ele pediu em quilojoules, a gente sabe que o prefixo quilo equivale a mil, né? Então, o trabalho da tensão na corda é igual a menos 12 quilojoules. Então, essa já é a parte da questão que ele pediu, o trabalho da tensão, certo? Mas ele também pede o valor da constante da mola. Bom, para calcular a constante da mola, a gente vai fazer aquele instante em que ele chega sobre a mola. Então, repare que ele faz o seguinte, no momento que ele chega no solo, o elevador toca na mola, a mola está aqui, abaixo do solo, certo, senhores? E é lógico que ela vai o quê? Comprimir, vai comprimir, 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 até que ela, logicamente, comprima a tal da distância que ele fala na questão, que é 50 centímetros, que é o x da mola, né? E aí, o que a gente faz agora na questão, senhores? Tem esse momento inicial, que eu vou chamar de momento 1, né? E o momento final aqui, que é o momento 2. A gente sabe que a energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2. Outra coisa também que a gente tem que entender é que quando ele chega na mola, ele chega com uma certa o quê? Velocidade, né? Essa velocidade que a gente tem aqui é 1 metro por segundo. Logo, eu posso dizer que a energia cinética no ponto 1 se iguala com a energia potencial elástica no ponto 2, que é onde ele para, ele não tem velocidade aqui, ó. No ponto 2 é zero. Logo, eu posso cortar o 2 com 2, aí eu vou ter a massa que é igual a 100, a velocidade que é igual a 1 ao quadrado. Isso vai ser igual a K vezes 0,5 ao quadrado. Senhores, fazendo essa continha, eu vou ter que K é igual a 100 sobre 0,25, que é 0,5 ao quadrado. 0,25 é 1 quarto, então o K da mola é 400 newtons por metro. Ok, amigos? E o nosso gabarito, senhores, é a letra D. Ok? Um grande abraço, gente, e até a próxima questão, senhores.